Boa noite a todas, todos e todos. Eu me chamo Vinícius e para quem está conhecendo a gente hoje, é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Esporte, sediado na UFIS. Lá a gente desenvolve uma série de pesquisas, leituras, projetos de extensão que envolvem a participação esportiva de meninas e mulheres. Inclusive, recentemente, a gente lançou um material pedagógico visando promover e incrementar a participação esportiva de meninas no esporte. O nosso intuito com a cartilha é contribuir para criar espaços de diálogo com professores e professoras, estudantes, treinadores e treinadoras, e para trocarmos experiências, afetos e esperança de construir um esporte mais democrático. O nosso encontro especial de hoje é uma referência ao Dia da Visibilidade Lésbica. Há 24 anos, em 1996, durante o primeiro seminário nacional de lésbicas, foi reconhecido o dia 29 de agosto como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. O mês de agosto é um mês voltado para lembrar a existência da mulher lésbica, as violências sofridas por elas e as pautas que o movimento tem reivindicado. O coletivo Grupa, ao se inquietar com tal invisibilidade, trabalha para evidenciar e discutir questões importantes para tantas mulheres, sobretudo no que tange ao esporte. E aí, no bate-papo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a invisibilidade das mulheres lésbicas no esporte, e nada mais justo do que contarmos com a presença da atleta Nayane Rios, jogadora do Osasco, que tem encampado publicamente, politicamente, um lugar ao sol para essas mulheres. E a gente, tanto eu quanto a Duda, acho que a gente fica muito feliz de recebê-la aqui, né? Nós dois, como dois apaixonados por vôlei, e que acompanhamos o desenrolar da carreira dela. A gente fica muito feliz com isso. A Nayane é uma jogadora de vôlei que atua na posição de levantadora, iniciou seus primeiros contatos com a modalidade em meados do ano 2000, nascida no Pará, teve passagem por equipes locais no início da carreira. Em 2008, representou a seleção paraense, na categoria juvenil da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções, e foi campeã. Na temporada 2011-2012, foi contratada pelo Pinheiros para a disputa da Superliga, servindo as categorias de base da seleção, conquistou a medalha de ouro do Campeonato Sul-Americano, na modalidade Infanto-Juvenil, em 2010, e ela conquistou o Campeonato Juvenil em 2012. Foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial Juvenil de 2013, e teve passagem por diversos times do vôleibol nacional, como Minas, Barueri e SESI Bauru. Foi campeã paulista e prata na Copa dos Campeões com a seleção brasileira em 2017, e atualmente ela integra o time do Osasco. Está aqui hoje comigo também, compartilhando a bancada, a Duda, uma importante companheira que fortalece nossos debates e que vai me ajudar na construção desse momento. E eu queria agradecer também a Samara, que está aí no backstage, nos ajudando, e confirmando, obviamente, que esse é um projeto nosso, que é um projeto coletivo, e que a gente toca com muito prazer no âmbito de várias outras questões. Então, Duda, boa noite. Nayane, boa noite. Nayane, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada pela introdução. Eu falo que é sempre bom ouvir todos os campeonatos que eu joguei, o que eu ganhei, porque a minha memória é péssima, e aí fica muito legal a gente lembrar na memória e buscar tudo isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. E desde já, parabéns pelo trabalho de vocês, que com certeza é muito necessário e muito inclusivo. Boa noite, Vini. Vini, deixa eu dar um alô aí pra galera. Boa noite, Vini, Nayane. Ao pessoal da grupa, que tenho certeza que já está assistindo a gente. Ao pessoal que está aí e topou bater esse papo aqui hoje. A gente está lendo aqui o chat, tá, gente? Então, se quiserem enviar alguma pergunta, alguma intervenção, alguma coisa, é só escrever que aí a gente lê, tá bom? Obrigada, Vini. Começa aí. Pessoal, hoje nós vamos desenvolver essa fala, esse bate-papo com a Nayane, pensando, permeando a discussão em três eixos, né? A gente vai pensar e falar um pouquinho sobre a carreira dela, vamos discutir algumas questões vinculadas à mulher no esporte e a questão das mulheres lésbicas no esporte, né? E aí, pra começar, eu acho que é bacana, assim, todo atleta, ele tem uma história anterior, né? Por que você chegou naquela modalidade? Enfim, que se fez atleta e tal. E aí eu pergunto pra você, Nayane, por que o vôlei? Meu, porque eu tenho um pai que sempre foi muito apaixonado por esporte, e especial o vôlei, assim, ele na juventude ele jogou o quanto ele pôde, nada muito profissional, sempre de uma forma amadora, porém muito, muito apaixonado. E sempre foi da vontade dele que eu e minha irmã a gente praticasse algum esporte, então, eu lá com os meus seis pra sete anos de idade, lá em Belém, eu fazia, já era o vôleibol que eu respirava, e eu já era a Nayane atleta, a atleta da família, a atleta dos amigos, e as coisas aconteceram, assim, muito rápido na minha vida, né? Quando eu dei por mim, eu já tava fora de casa, já tava jogando, seleção brasileira, e, assim, é meio que o vôlei me escolheu, sabe? Eu não tinha muita voz na época pra poder decidir o que eu queria, e, obviamente, né, com a maturidade e com a idade a gente consegue essa emancipação da ideia dos pais, porém, eu sempre amei o que eu faço, continuo amando, e o vôleibol me escolheu, assim. Então, essa é a minha grande paixão desde então. Bacana. Entre tantas posições, né, a gente tem no vôlei algumas posições, né, onde você pode jogar, você foi parar na posição, talvez, mais complexa do jogo, né? Se a gente for pensar, quem é a cabeça do jogo é o levantador, né? Por que ser levantadora? Foi você, foi alguém que te direcionou pra essa posição? Como que isso aconteceu? Não, pelo incrível que pareça, assim, eu lembro que eu lá, com os meus sete anos, chegando pra treinar já na época do clube que fazia parte da seleção paraense, o primeiro toque, assim, que eu dei na bola, o meu técnico comentou com uma outra jogadora, nossa, a mina tem um toque interessante, eu acho que ela vai ser levantadora. E aí, meio que me colocaram, assim, eu brinco falando que desde quando eu jogava 6-0, eu já era levantadora, porque eu nunca joguei atacando, pra não falar que nunca teve um sul-americano só, que na época da seleção, que a gente jogou, eu e a outra levantadora na época, a gente acabou jogando, acho que um 7, não foi nenhum jogo inteiro, mas foi um 7, assim, com 4-2, com filtração, mas foi uma coisa, assim, bem esporádica, e eu sou terrível atacando, o meu negócio é levantamento mesmo. É, engraçado, né, porque o histórico das levantadoras brasileiras, né, Fofão, Fernanda Venturini, Fabio, elas têm histórico de ex-atacantes, né, então acho que é bacana perguntar isso, porque tem algumas levantadoras que já passaram por outra posição. Pois é, eu fui completamente o contrário, eu tenho zero carreira de atacante, eu sempre fui levantadora, e agora não tem como mudar também, né, então, se tivesse alguma coisa pra mudar, já passou o tempo. Nayane, assim, quais são suas referências no esporte? Em quem Nayane se inspira e se inspirou pra começar a jogar? Olha, eu gosto muito, assim, de buscar em histórias inspiradoras mesmo, sabe? E não necessariamente só no vôlei, eu sou um tipo de pessoa que consome muito esse tipo de conteúdo, de autoajuda, de biografia, autobiografia, então, assim, eu sempre tô lendo alguma coisa referente a alguém no esporte, assim. Já li o livro do Guga, que é uma coisa muito legal, do Michael Jordan, com certeza, na época da seleção, foi um livro, assim, que me acompanhou, sabe, todos os dias, 24 horas por dia, eu perdi as contas de quantas vezes eu li aquele livro. Então, assim, eu tenho algumas referências dentro do esporte que são histórias realmente inspiradoras e que me fazem acordar todo dia e querer ser tanto quanto, sabe? E dentro do vôlei, assim, eu falo que a minha referência, minha primeira referência, assim como de muita gente, foi a Fufão. Não tem jeito. Eu lembro de me assistindo ela jogar lá na minha casa na época e vendo o jeito que ela conseguia levar o time, dominar a quadra com toda aquela paciência e calma no olhar, sabe? E depois eu comento também que nos últimos anos que eu pude trabalhar com a Fabiola, ela também se tornou uma referência para mim e já era, né? Mas depois que eu pude jogar com ela lá na época do Bauru, as coisas ficam... a admiração cresceu ainda mais, assim. Então, acho que são esses os nomes. Você ganhou bastante destaque jogando pelo Minas, né? E aí, eu vou fazer um adendo aqui como torcedor e não como torcedor de um clube específico, mas eu acho que naquela temporada que você jogou pelo Minas e que o Minas disputou uma semifinal contra o Rio, foi uma temporada que eu acho que todos os torcedores do vôlei gostaram muito daquilo que eles viram, né? Porque até então, existia uma divisão entre Rio e Osasco, enquanto possibilidades, né? Geralmente eram as equipes que iam para a final, etc. E todo mundo que não torce para esses times ficou muito naquela expectativa, né? O Minas vai passar, isso vai ser bacana para o esporte, etc. Então, como foi essa experiência para você de jogar no Minas naquela temporada? Você jogou com jogadoras muito experientes, né? E você despontou para o cenário nacional, foi muito bacana, assim, se tornou uma referência da juventude e tal. Então, como foi essa experiência para você? Nossa, foi muito louca e foi muito grandiosa, assim, na minha vida, né? Eu lembro que antes de eu fechar o meu contrato com o Minas na época, eu estava sem time. Eu tinha saído do Pinheiros, que eu estava passando por um momento, assim, muito difícil de necessidade de estar com os meus pais, de ficar em casa. E a Fabi saindo do clube, eu fiquei meio que de empregada na época, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para o Minas e eu... De primeira, inclusive, eu recusei. Em seguida, o Queiroga, que era o técnico na época, o Marquinho me ligou, tipo, mais de uma vez, falando, ai, vamos, vem, vem. Fui. E eu cheguei lá para ser a terceira levantadora e, de repente, eu estava sendo o primeiro e as pessoas falando o meu nome, e Nayane, Nayane, e eu sem entender direito o que estava acontecendo. Eu falo que hoje eu tenho maturidade para entender o que eu estava vivendo naquele momento, né? Ninguém sabia quem eu era e, de repente, eu estava jogando do lado da Jaque, da Karol Gataz, da Valeusca. Imagina, uma menina de 19 anos, sem experiência nenhuma de Superliga, era a minha primeira Superliga. Está ali, sabe? Mas, assim, eu dou graças a Deus ao time que foi montado, porque as meninas me ajudaram muito. Eu não tinha essa responsabilidade na época, pelo fato de ser muito nova, de segurar o time nas costas. Não, pelo contrário. Eu estava ali, me divertindo, jogando, obviamente, com pressão e cobrança, mas de uma forma muito mais diluída. E poder ter contado com elas naquela época foi de extrema importância, porque, senão, eu acho que eu não tinha jogado nem metade do que eu joguei, sabe? E foram anos, assim, muito felizes no Minas. Toda vez que eu lembro, eu lembro das pessoas que estavam ali comigo, do clube da cidade, de uma forma muito afetuosa, porque é um lugar que eu tenho muita gratidão, de fato, sabe? E aí, logo depois, eu acho que você teve, em 2017, você tem o desafio de jogar pela seleção adulta, né? Aquela temporada que você participou ali, especialmente do campeonato, da Copa dos Campeões. O que significou isso pra você, assim, nesse momento da sua carreira? Jogar pela seleção adulta e disputar uma Copa dos Campeões? Nossa, é, eu vou... Se achar que eu vou te corrigir, acho que foi 2016, foi o ano de Olimpíada. 2016? Ah, foi. Então, imagina, e pelo fato de ser ano de Olimpíada e estar na seleção, caramba, nossa, foi, assim, uma felicidade enorme. Eu lembro que antes do Zé divulgar os nomes pré-convocados, todo mundo falava, ah, você vai, você vai. Eu falava, não, gente, que isso? Como assim, não? E quando finalmente saiu o meu nome ali na lista, foi uma felicidade sem tamanho. Eu sabia, obviamente, que eu não estava indo pra jogar, pra compor o time, mas eu estava ali pra ganhar experiência, pra poder entender o que é um pré-olímpico, o que é uma preparação pra uma Olimpíada. eu consegui, eu pude ver tudo de perto, de muito perto, sabe? E poder... Eu pude também, de alguma forma, agregar nos treinos, enfim. E foi um momento, assim, muito marcante na minha vida, foi onde eu falei, caramba, tá mais perto do que eu imagino, sabe? Poder estar vestindo a camisa da seleção adulta e poder estar jogando com as grandes jogadoras que a gente sabe que são em um ano de Olimpíada foi, assim, muito enriquecedor aquilo pra mim. Legal. Saindo do Minas, você foi jogar em Barueri, né, com o Zé, que é o técnico da seleção brasileira. No entanto, você teve uma temporada um pouco difícil, né, com uma lesão que possivelmente atrapalhou muito durante essa temporada. Foi frustrante pra você? Assim, imagino que pro jogador jogar com o técnico da seleção deve ser uma experiência bacana, engrandecedora, né, deve trazer muitas coisas positivas pra carreira, imagino. Enfim, um técnico super campeão, uma equipe muito bacana. Então, acho que nessa temporada especificamente foi frustrante pra você, assim, passar por esse problema, ter essa lesão. Como que foi isso? Foi, foi super. Foi um ano, assim, onde eu tive meio que um combo, assim, do que eu poderia ter. Eu cheguei pra ser primeira, me tornei quarta, tive minha primeira lesão séria de não poder jogar campeonato. Eu passei até mais do que esperado fora da quadra. Depois, eu não fui convocada pra seleção, que já vinha acontecendo desde sempre na minha vida. Então, assim, foram muitas emoções. que me custaram caro durante um tempo, sabe? E porque eu não tava me permitindo sentir, entender tudo aquilo. Mas com o tempo, né? O tempo cura tudo, é o melhor remédio, não tem jeito. E, assim, com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo olhar pra trás e ver o quão necessário aquilo foi pra mim. Poderia ter enxergado e ter aprendido de uma forma mais leve no dia a dia? Poderia. Mas tem coisas que a gente não controla, né? Então, foi frustrante, foi uma surpresa tudo aquilo que aconteceu. Mas eu pude conviver com pessoas, assim, excelentes, maravilhosas, que são minhas amigas até hoje, que eu sei que eu vou levar pra vida. Onde, mais uma vez, o grupo me fortaleceu, onde, mais uma vez, eu pude tornar as coisas mais leves, sabe? E aquele ano, assim, se eu pudesse viver, eu passaria de novo, de verdade. Porque foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, sabe? hoje, eu sei que a minha trajetória, ela se faz, né, pessoal, antes do Barueri e depois do Barueri. Então, eu sei que aquilo foi muito necessário pra mim. No SESI Bauru, você teve a oportunidade de jogar com levantadoras consagradas, né? Que são o caso da Dani, da Fabiola. Como foi essa experiência pra você? E tem um outro detalhe, eu acho que é importante, né? Que foi o fato de você dividir a quadra com a Tiffany. Você pode falar um pouco pra gente dessa experiência? É, então, bom, primeiro sobre a Dani, sobre a Fá, foi uma honra ter trabalhado com elas. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com elas ainda. A Dani, assim, muito, muito pouco também. E foi muito, foi muito legal poder estar compartilhando ali quadro, experiência, até nessa troca de, de, muito, de extrema importância, porque a gente sabe que levantadora não é uma posição fácil, sabe? E elas são mais velhas que eu, elas já tem uma bagagem muito maior que a minha. Eu tava ali também dividindo o quadro com uma campeã olímpica. Então, poder enxergar o jogo e o dia a dia pela ótica delas também foi muito legal, assim, sabe? De poder ter esse contato e esses dois anos que eu tive no Bauru, que foram, apesar de ter sido duas levantadoras diferentes, a gente teve uma troca muito legal, assim, sabe? Por onde eu passo, eu procuro ter isso porque eu acho fundamental. Agora, em relação a Tiff, foi um presentão, assim, poder ter encontrado a Tiff na minha vida foi incrível. Ela é uma mulher incrível, tem um coração enorme, tem uma bondade, assim, dentro dela admirável e é o que eu falo, né? Eu falei até pra ela numa outra live que antes da gente se conhecer, eu já conhecia, porque quando eu fiquei sabendo que a Tiffany, a mulher trans, ia estar vindo pro Brasil jogar a Superliga, eu falei, como assim? Eu não conheço ela, o que que tá acontecendo? Onde eu tô vivendo? E aí, eu fui atrás de todos os conteúdos que ela tinha dado, que tinham sobre ela, todas as entrevistas, posts, enfim, assim, e deu aquele rebuliço todo, aquelas coisas absurdas e terríveis que a gente viu por aí e eu desde o começo já tentando conversar com todo mundo, tava à minha volta e falando, tipo assim, eu nunca, em momento nenhum, em nenhum segundo, quando eu escutei o nome dela, eu pensei em não, talvez ela não possa, não, sabe? Porque é o que eu falei e continuo falando, né? A Tiffany tá jogando a Superliga e seja lá qual espaço ela esteja ocupando, no nosso caso, né? Não é só sobre o voleibol, é sobre a humanidade, então, ela se faz muito necessária, assim, nesse ambiente e eu amo muito ela de paixão. Bacana, muito bacana, assim, escutar isso de você porque a gente percebe que no meio esportivo nem todas as atletas ou nem todas as pessoas que estão envoltas nesse meio, elas concordam com isso, elas pensam assim, né? E aí, eu acho que é muito bacana ouvir alguém falar com propriedade sobre isso, né? Enfim, a gente, enquanto coletivo-grupo, a gente também compactua e compartilha dessa ideia, né? Mas, assim, é bom escutar de um atleta esse tipo de situação. Não, desculpa. Só falar. Não, é interessante, mas é exatamente isso que você falou mesmo. Eu comento que desde quando se ouviu falar no nome dela e que ela estava voltando para o Brasil para jogar, eu lembro, assim, de estar no meio das minhas amigas, do meu ciclo de amizade e ser a única pessoa, assim, entre atletas, né? De ser a única pessoa que era a favor, que concordava com ela estar ali, sabe? E eu falava, não, gente, poxa, não é assim, as coisas não são assim. Então, mais uma vez, a gente conseguia perceber que dentro do meio que se pede tanto respeito, que se pede tanto por inclusão e direitos, as pessoas estavam fazendo exatamente o contrário, sabe? Então, acho que é aí que entra o diálogo, foi aí onde entrou o diálogo. E é muito legal poder ver no decorrer desses anos, algumas dessas mesmas pessoas que pensavam diferente, hoje já tem outra visão. Hoje elas já conseguiram entender isso do ser humano, da necessidade, do porquê que é preciso, necessário ela estar ali, sabe? Porque, quanto mais se debate, mais a gente consegue clarear as ideias, né? E, seja por mim, seja por ela ou qualquer outra pessoa que tivesse a mesma, compartilhasse a mesma opinião, é importante a gente conversar para poder ver essa evolução, né? Então, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, tipo, você jogou em equipes adversárias e jogou no time da Tiffany. Você repara que as opiniões das atletas, dos técnicos, enfim, são diferentes de quem convive e a conhece do que quem não conhece e julga sem ter uma noção maior? Super, super, eu acho acho que que esse contato, sabe, de poder estar dividindo no dia a dia, você acaba tendo, obviamente, desenvolvendo uma intimidade com a pessoa ali, então, você acaba podendo entender o que ela está querendo falar, o que ela está querendo trazer para o mundo, sabe? esse contato, eu acho que todo mundo tinha que ter com ela para se aproximar e tirar, quebrar muitas amarras aí. E a grande preocupação era a Tiffany vai tirar espaço das mulheres cis ou a Tiffany vai ser a melhor pontuadora do campeonato e não é justo ela jogar. e a partir do momento que as pessoas começaram a ver que ela é uma mulher com todas as inseguranças que a gente tem, que ela sozinha não ganha jogo e lá, 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 elas começaram a trocar, a mudar de opinião, não, não, não acho que esse era o caminho, sabe? Porém, se fez assim e de certa forma que bom que as pessoas começaram a ver que estava errado o conceito que elas tinham, sabe? Então, obviamente que eu tive a oportunidade e o prazer de poder conviver com ela durante duas temporadas e eu sei do que se passa dentro dela. Então, cabe também a gente que conviveu, que tem um pouco mais de intimidade na hora de conversar com outra pessoa que não tem essa cabeça, que não a conhece, a gente poder explicar e falar, sabe? Trazer essa parte mais quente, mais humana para quem está ouvindo também para poder ir desconstruindo certos tipos de fala. Deixa eu perguntar para você agora, qual a sua meta como atleta? O que a Laiane pensa para daqui a alguns anos? O que você almeja enquanto atleta? ser campeã olímpica, com certeza. Bom, primeiro jogar uma Olimpíada, né? E ser campeã olímpica, eu acho que está no topo dos meus desejos enquanto atleta, sem dúvida. Confesso que nem sempre foi assim, nem sempre eu tive esse desejo, porque seleção é uma coisa que consome muito, gente. é impossível colocar em palavras o quanto que aquela rotina consome a gente, sabe? Porém, existem muitas coisas que precisam ser compreendidas, e eu, assim, eu, Naiane, né? Eu não me vejo conseguindo ser uma atleta com evolução, não consigo me ver sendo uma atleta sem ambição se eu não falar de Olimpíada, sabe? Eu acho que é ali que eu dou meu norte, é ali que eu quero chegar, e é para isso que eu treino todo dia. Então, eu acho que esse é o caminho que eu busco, sabe? É lá onde eu quero estar. Isso. Para a gente passar para a outra parte do nosso bate-papo, queria perguntar para você, você poderia montar para a gente um time dos sonhos, assim, levando em consideração jogadores na atividade, e pode incluir também jogadoras que já pararam, caso você entenda que seja necessário colocar o que já parou. Nossa! Caramba, que difícil. Meu Deus do céu. Tá. Ai. Gente, vamos colocar, então, Bright e Degenaro, vai, vamos colocar as duas, para não ter briga. Vou colocar Fofão, com certeza. Vou colocar Boscovich, Gabizinha, vou colocar Gabizinha, e... Ai, olha, ela não vai gostar, mas eu vou colocar a rosa de ponta. E de central... Vamos botar, ela fica escondidinha, ele não passa. e vou colocar de central, deixa eu ver, botar a Razit, e... A Quirandevo, vai. É. Que time massa, hein? Qualquer problema, dá uma escondidinha, pede para a Bright. Foi meio confuso do meu time, mas... Não, tá bom, pede a Bright para dar uma escondidinha ali na rosa, no passe, pronto, resolveu. Fechou, sucesso. A gente te jogou na fogueira, hein, Nayane? É, vamos lá. A gente, a gente tem um ponto, a gente conversou uma vez com, com, dois treinadores aqui, do, do Estado, e a gente fez uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente compreender, enfim, mais amplamente, que é o seguinte, o vôlei, em geral, na escola, é considerado o time de menina, né? Os meninos vão para o futebol, né? E... E as meninas vão para o vôlei, né? E algumas aulas, inclusive, tem essa divisão mesmo. Só que a gente vê que não existem mulheres assumindo, claro, em geral, né? Assumindo cargos de treinadoras, muito menos de gestão, né? De clubes ou de federações, enfim. A que você atribui isso, assim? Você vê alguns cenários de mudança, ou você acha que é isso que está posto? Enfim, o que você tem a respeito disso? Então, eu acho, assim, que pelo fato da gente já ter meio que pré-determinado que vôlei é esporte de mulher, eu acho que passa muito também pelo sentido de não ser um esporte de contato, logo, as mulheres não são tão fortes, logo, a gente não consegue aguentar o tranco, talvez como deveria, porque a mulher é delicada, porque a mulher se preocupa com a unha, com o cabelo, com a pele, então, eu acho que passa muito por isso, só que automaticamente quando a gente fala disso, a gente já está trazendo muitas coisas lá de trás, né? Eu acho que, assim como tudo que a gente conquistou até hoje, é muito recente, sabe? Então, a mulher no esporte também é uma conquista, pai, praticamente recente, assim, falando em quesito de humanidade, né? E eu acho que tem caminhado muito lentamente essa nossa penetração dentro do esporte, o que ainda é uma coisa muito masculina, o que ainda é muito viril e machista, sabe? Então, eu acho que ter mulheres em questão de gestão ou como técnicas, enfim, nesses cargos de poder, eu acho que é uma coisa, quando a gente fala do esporte, a gente também está falando da vida como um todo, né? Quando a gente para para buscar essa representatividade feminina, ela também é muito pouca e muito rasa em todos os outros lugares da nossa sociedade, né? Então, no esporte, acaba sendo só mais uma extensão de tudo isso que a gente já vive. Então, eu acho que, assim como em tudo que a gente ocupa e tem ocupado esse caminho ainda está um pouco lento, sabe? Da gente poder, de fato, eu ainda vejo, assim, algumas técnicas mulheres que eu pude conviver na minha vida ainda sendo vistas ainda como incapaz, de verdade, de serem técnicas de times muito inferiores, de ligas e campeonatos que não passavam nem perto da principal, pelo fato de não se ter talvez um patrocínio que acredite naquele trabalho daquela mulher, enfim, como eu falei, eu acho que o esporte é só mais uma extensão da sociedade, dos espaços que a gente ocupa enquanto indivíduo, então, assim como em todo o resto, a gente ainda está muito precária nesse sentido, sabe? Infelizmente. Você considera, assim, esse, enfim, pensando numa estrutura de base de escola, são meninas ocupando espaços esportivos, né, mas tendo como como capitão, assim, sempre um homem, né? você acha que algumas posturas, alguns comportamentos de técnicos, enfim, dos homens que ocupam esses espaços de poder no vôlei, no esporte, são de alguma forma motivo de desmobilização das meninas? ou você vê, tipo, esse e outros? Que a que você atribui, sabe, essa possível desmobilização das meninas no esporte ao longo do tempo? Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que quando a gente para para olhar, por exemplo, para a nossa Superliga, quando você vê, são times de mulheres que, por exemplo, menstruam e quando uma menstrua, todo mundo tende a ficar também menstruada e são homens lidando com uma situação dessa, com, muitas das vezes, com o menor, com a menor porcentagem de sensibilidade em relação a isso, não existe, sabe? E geralmente a mulher ali ela está como psicóloga, como fisioterapeuta, no máximo, ela não está sempre nos cargos de poder, sabe? Então, quando a gente coloca nesse degrauzinho, nessa pirâmide, a gente sabe que a mulher ela sempre vai estar atrás do homem, né? Então, o homem branco, cis, hétero, vai no topo da pirâmide e a gente, enquanto mulher, vai estar ali ganhando só da mulher preta. Então, a gente está nessa submissão já tem muito tempo, então, a gente acaba meio que vivendo isso, por isso que a gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo hoje para, de certa forma, ter um novo marco civilizatório, assim, porque se a gente não prestar atenção na estrutura que a gente está vivendo, a gente vai continuar reproduzindo tudo isso, sabe? Obviamente, quando a gente fala de, sei lá, vôlei, educação, passa pelo lance da paixão, do querer estar ali, não são todas as mulheres que querem isso, mas por que não querem? Então, eu acho que existem várias questões, sabe? Que podem ser tratadas e questionadas de uma forma social para que a gente consiga entender como que esse sistema está se mexendo dentro do esporte, porque a gente coloca em números e a gente consegue ver visivelmente masculino, um ambiente completamente masculino, né? As atletas somos nós, somos as mulheres ou time feminino, mas enquanto categoria de poder a gente ainda se vê muito pouco, quase nada, assim. Então, eu acho que existe, sim, essa supremacia do homem dentro da nossa estrutura e eles estão cada vez mais, não sei, talvez parando para pensar um pouco mais, porém, exercendo igualmente, sabe? Só alimentando todo esse sistema que a gente já conhece e que a gente vê talvez alguns homens com um pouco mais de consciência, porém não aplicando certas coisas, sabe? Então, eu acho que essa engrenagem ainda faltam algumas peças para conseguir de vez caminhar para outro sentido. Esse tipo de assunto, ele permeia os times, as mulheres que estão ali na elite do vôlei, como você? Ou é algo que só passa e segue o baile ou você não pode dizer algo sobre isso? Nossa, Duda, então, é uma coisa assim, bem escassa, vou ser sincera, sabe? As pessoas, as meninas sabem, elas têm total consciência de algumas coisas, por exemplo, com a internet, a gente sabe que não se pode falar tudo, tem que ter cuidado do que está falando, a opinião que está se expondo, tipo, elas sabem disso, elas têm essa consciência, porém, elas não se questionam, sabe? Eu estava até conversando com meu amigo esses dias e ele falou assim, que é uma coisa muito verdade, não existe essa curiosidade, essa necessidade de procurar compreender e entender o outro, sabe? Se na minha bolha, se na minha realidade eu convivo com pessoas iguais a mim ou que não passam necessidade ou que são tão iguais a mim, eu não consigo entender o outro. Então, para que eu vou sair da minha zona de conforto se na minha cabeça eu entendo que todo mundo é igual a mim e que a realidade do mundo é assim, sabe? Eu falo também que todo mundo que tem o privilégio de ter uma mãe socióloga como eu tenho. Então, todos os questionamentos possíveis e impossíveis sempre tiveram na minha casa e tem até hoje, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade, obviamente, ter saído de casa muito cedo, já com essa consciência foi uma coisa que me ajudou e me agregou. Mas são assuntos, assim, muito difíceis de mostrar, sabe? Eu sinto que as meninas, elas têm uma consciência sobre as coisas, talvez que gerações passadas não tivessem, porém, não é nada, é tudo muito superficial, sabe? É uma coisa que se leu e que tomou aquilo como verdade e não se parou para questionar, não se foi atrás, sabe? elas não vão conseguir debater aquilo de uma forma com embasamento ou com consciência, é uma coisa muito superficial, o que é lamentável, porque, cara, nós somos mulheres trabalhando, usando um short curto, num espaço machista, jogando esporte, ganhando nosso dinheiro, somos independentes, sabe? É meio contraditório, assim, a gente está ocupando esse espaço sem entender que outras mulheres vieram antes da gente para a gente poder estar tendo esse privilégio hoje, sabe? Mas eu acho que, assim como eu, tem algumas e outras que a gente consegue conversar de uma forma mais ampla e mais profunda, assim, que a gente, o que eu falo, cara, se a gente sabe, a gente precisa trazer esses questionamentos, a gente precisa estar fazendo as pessoas pensarem, porque, antes de ser atletas, nós somos seres humanos e indivíduos e cidadãs, sabe? A gente precisa disso. É o que eu acredito. Uma última coisa rápida a respeito desse ponto, assim, você acredita que o espaço do esporte, né, no vôlei, que é o seu caso, tem se tornado um pouco menos machista ao longo do tempo? Você tem ouvido, em geral, menos piadinhas hoje do que há, enfim, dez anos atrás? Você vê isso mudando ou é algo que a gente vive na nossa bolha achando que está mudando e de fato... Não, eu vejo sim, eu acho que existe sim essa mudança, porém, eu, ai, não sei, a minha intuição, ela fala que ainda é um pouco velado isso, sabe? Eu acho que as piadinhas, elas sim, acontecem, talvez não na nossa frente, então, se elas não estão acontecendo na nossa frente, é simplesmente o medo do close errado, sabe? Não uma conscientização, porém, eu acho que já se caminhou muito, muito, eu acho que toda, toda conquista até hoje é válida e tem de extrema importância, porém, assim, ai, a gente vê ainda os homens ainda se xingando e brincando de viado, chamando os outros, sabe? E assim, cara, deu, sabe? Os homens, principalmente, eles não conseguem ter essa consciência de que o machismo não oprime só as mulheres, o machismo, ele oprime a todos, sabe? Então, eles se questionarem também o porquê dessa masculinidade tão frágil, talvez nós, as mulheres, a gente tenha esse dever, assim, talvez para com eles, para destruir uma coisa que eles, eles construíram, mas eu acho que tem, sim, evoluído, eu acho também que pela minha vivência, eu não posso generalizar, que foi sempre uma vivência, assim, com algumas situações desconfortáveis, graças a Deus, eu nunca passei por algum tipo de situação que me deixasse, me sentisse humilhada ou alguma coisa do tipo, sabe? Porém, eu acho que a gente precisa, mesmo que as coisas estejam aparentemente bem, não está, está bem no começo do caminho que deve ser percorrido, sabe? Então, eu acho que com as próximas gerações isso tende a aumentar e melhorar, assim, não por esse caminho de compreensão velada, mas de fato, sabe? De entender que aquilo não cabe mais. Legal. Entrando mais um pouco na ideia das mulheres lésbicas no esporte, né? A gente sabe que existem tratamentos diferentes para as diferentes pessoas, seja por raça, por classe social, por gênero, né? Você percebe algum tratamento, alguma diferença no trato, em geral, claro, não precisa ser específica com você, nesse trato com atletas lésbicas, assim, às vezes até algo, enfim, oculto mesmo, velado, sabe? Você repara algo desse tipo no vôlei hoje, ou ao longo do tempo, desde a sua, enfim, com dois anos jogando vôlei, você repara isso ao longo do tempo? O que você diz a respeito disso? Sim, eu acho que existe, na verdade, assim, quando se fala de vôleibol de números, estatísticas, e estar jogando ali, fazendo parte do time estular ou não, eu nunca presenciei e também acho que hoje isso não é uma questão, sabe? Acho que de estar ali representando o time, enfim, não é mais uma questão. Não consigo te dizer, te afirmar se isso foi um problema em questão de quadra, sei lá, cinco, dez anos atrás. Acredito que isso deva ter dado algum certo desconforto para a equipe, para patrocinadores, coisas que eu já ouvi, porém, eu não consigo confirmar. Mas, assim, pelo que eu vi, pelo que eu escuto, não se faz essa diferença, porém, tem uma piadinha ali, outra aqui que a gente pega que talvez tenha essa diferença no tratamento com a liberdade, sabe? Eu já vi muito técnico achando que tem uma liberdade que você não deu, técnico assim que eu falo, né, as pessoas que convivem, uma liberdade que você deu que realmente não existe, sabe? Fazendo umas perguntas meio estranhas, umas perguntas que violam ali, ultrapassam a linha do permitido, sabe? Isso eu já vi, já vi muito, muito mesmo. É super desconfortável, já aconteceu comigo, e mais nesse sentido, assim, sabe? Mas em relação a jogo, a quadra estar jogando ou não, 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 eu, Nayane, nunca vi alguma coisa do tipo. A gente sabe, né, que, tipo, as últimas Olimpíadas do Rio, né, foram consideradas as mais gay-friendly, né, que tinham mais atletas assumidos do que do que nas anteriores, né, tipo, de uns 50 e poucos, algo do tipo, num universo de milhares. Você percebe, não, não, não exclusivamente no time, né, mas você percebe, em geral, uma mudança no cenário nessas últimas décadas, seja no, 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 no tom da mídia, na torcida, nos espaços, nos espaços que o esporte ocupa de maneira geral, né, ou você ainda acha que elas estão muito no campo das aparências ainda? Meu, eu acho que as pessoas têm tido mais coragem para se assumirem, talvez, por uma, por aquela necessidade que só quem passa sabe, que é uma necessidade louca de poder respirar, sabe, de fato, e, e, e pela, pelo planeta, pelo mundo que a gente está vivendo, a gente tem conseguido caminhar por um, por um caminho um pouco mais sutil, então, eu acho que essa, essa coragem vem daí, sabe, a verdade é que nós sempre existimos, a atleta LGBT sempre existiu, sempre estiveram aí, a diferença é que agora a gente já não quer mais ficar dentro do armário, né, a gente não quer mais não ser quem a gente é, pelo contrário, então, eu acho que a gente também, esse lance das mídias sociais, elas têm alavancado muito esse sentido dessa liberdade, sabe, de poder ouvir o sim das pessoas, porque eu acho que a gente passa muito por esse medo da aprovação, a gente, enquanto atleta, a gente tem muito medo de uma porta fechada, do não surgir, por esse tipo de exposição, sabe, então, eu acho que quando a gente consegue expor, assim, nas redes sociais, a gente consegue ver que está tudo bem, as pessoas acabam tendo mais coragem ainda para se assumir, assim, então, eu acho que é mais ou menos por aí, a gente sempre existiu, agora a gente está existindo, e que bom que muitos atletas estão tendo a consciência de serem quem são e podendo conseguir usar o próprio espaço para alcançar mais pessoas com essa representatividade que a gente sabe que é uma coisa extremamente importante, né, quando você consegue identificar alguém que se parece com você em um lugar de poder, de independência, aquilo te influencia e te inspira para continuar trilhando aí, a gente sabe que atleta também é visto como o super-herói aí da sociedade, então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se agarrar, sabe, se apropriar das falas, se apropriar das suas próprias verdades, se entender no mundo enquanto sociedade e usar tudo isso a favor não só de si próprio, sabe, mas entender que você está influenciando tantas outras pessoas em sua volta e quando a gente entende isso, a gente consegue fazer do esporte um lugar ainda mais legal. É, isso era até um outro ponto que eu ia te perguntar, né, tipo, às vezes a gente bota uma responsabilidade nas portas de N atletas, assim, de, não, essa pessoa tem que sair do armário porque ela é uma, ela é um espelho para muita gente, né, se ela fica se escondendo de certa forma, né, se é que eu posso usar esse termo, ela encoraja muita gente a também não se assumir, não se compreender, não sair do armário, sabe, e ficar, de certa forma, levando uma vida dupla, né, você é uma pessoa no espaço e em outro espaço você é outra. Então, eu ia te perguntar isso, assim, o que que você acha a respeito disso, porque tem um lado bom, né, de você se assumir e ser de fato uma representatividade para muita gente, mas tem aquele outro fato de que às vezes você não está pronto, você não quer. E tem N outras coisas no meio do esporte que a gente sabe, principalmente aí, acho que rolê de grana, de empresa, de patrocínio, né, que estão aí permeando, né. Sim, completamente. O que tem de gente que ainda não se entende, sabe, que não se compreende, é assim, são incontáveis pessoas. Mas, mais uma vez, antes da gente ser atleta, nós somos pessoas, né, somos seres humanos que, independente do título que se tem, de quantas Olimpíadas se tem, a gente ainda precisa passar por uma fase de autoconhecimento que é muito pessoal, eu acho que que lindo seria se todo mundo se aceitasse, se entendesse e usasse isso para inspirar outras pessoas. Mas a gente sabe que não é assim, a vida é muito cruel, as pessoas podem ser muito cruéis umas com as outras e quando você tem esse tipo de exposição, a pegada pode ser ainda mais pesada, sabe, então eu não sou a favor de ficar tirando ninguém do armário, não sou a favor desse tipo de conduta porque eu acho que todo mundo sabe da sua própria vida, do seu próprio tempo, sabe, e eu acho que que essa liberdade ela vem a partir do momento que você se diz sim, que você se olha no espelho e fala eu sou uma mulher lésbica ou seja lá o que for, como foi o meu caso, sabe, falo para as meninas que a palavra lésbica é uma palavra política, a gente precisa usar muitas mulheres lésbicas elas têm preconceito e vergonha de usar essa palavra mas não, a gente precisa, sabe, então eu acho que antes da gente dar a cara a tapa para o mundo, a gente precisa primeiro criar a defesa para o mundo, sabe, se entender enquanto pessoa para poder preparar para o que o mundo vai te apresentar, porque nem sempre vão ser mar de rosas, sabe, então a gente precisa estar pronto para poder conversar, para poder debater e lutar do jeito que for, então eu acho que cada um tem o seu próprio tempo e isso deve ser levado em consideração e respeitado. Aiane, muito bacana escutar você falar essas coisas assim e sobretudo para para mim que acompanho o vôlei há muito tempo, e eu não lembro dessa figura representativa, sabe, não lembro dessa imagem de uma figura masculina ou feminina que falasse sobre diversidade, que falasse sobre diferença, que defendesse esses pontos e eu acho que é muito bacana. E aí, aproveitando isso, aí eu vou aqui no chat agora fazer uma pergunta para você, da galera, o Dionis está perguntando sobre essa questão da desigualdade de gênero no esporte, o que você pensa que poderia ser uma solução? Alguma política pública específica poderia ajudar nisso? E aí, para já fazer duas perguntas e uma, o Wesley fala sobre as federações e a confederação e se eles têm mostrado alguma preocupação com relação à conscientização sobre essas questões, tanto no que diz respeito ao direito das mulheres, quanto no que diz respeito à questão sobre diversidade sexual, enfim. eu acho que, assim como tudo na vida, se a gente for colocar na mesa todos os nossos problemas sociais, eu acho que a gente vai ter um denominador comum aí que é a educação, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de tudo na vida, de tudo que a gente vive e enfrenta, a gente vai estar falando de educação. Eu acho que para a gente poder compreender o mundo que a gente vive e poder tirar essa disparidade de algumas situações, eu acho que o negócio é muito mais lá atrás, sabe? Eu acho que vem da base do que se ensina. De fato, eu falo assim de ensino mesmo, sabe? De chegar lá na criança e falar, olha, você menina, você pode ser o que você quiser, você menino, não tem problema se você usar rosa, desde as coisas mais, brinquedo não tem gênero, cheiro não tem gênero, sabe? Roupa não tem gênero, então eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue criar crianças e adultos muito mais conscientes do mundo que se vive e com essa liberdade de expressão, que automaticamente vai trazer uma liberdade política, econômica e enfim. Então eu acho que o que a gente está plantando hoje não é para a gente, sabe? Eu acho que vai ser uma sementinha que a gente está plantando para as próximas gerações, para o futuro. Hoje eu acho que vai muito dessa conscientização, você falar assim, né, o que a gente precisa mudar para mudar hoje? Eu acho que a gente já está fazendo isso, sabe? Eu acho que existem muitos movimentos sociais de jovens na política, muitos movimentos que conseguem trazer essa ideia de mundo para a gente, sabe? de mulher no poder, de que mulher realmente pode e deve ocupar o espaço que se quer. Então eu acho que vai se mudar o hoje. Eu acho que a gente está sim no caminho certo, mas eu acho que é um caminho um tanto quanto distante ainda, de verdade. Eu sinto que é um caminho ainda que a gente precisa percorrer muito, a gente não vai colher praticamente nada do que a gente está plantando agora, por isso que a gente luta, para ter uma sociedade mais igualitária, com mais direitos para o futuro, porque eu acho que hoje a gente ainda sofre muito com o passado, a gente ainda está reproduzindo muita coisa desse machismo, desse patriarcado, dessa cultura escravocrata e eurocêntrica, então eu acho que tudo que a gente vai plantar é para o futuro, sabe? agora em relação aos clubes eu vejo pouco, sabe? Eu acho que hoje a maioria tem que nem eu estava falando, a gente vê um pouco menos de preconceito na fala, porém pouca pouca propriedade do que está se falando, sabe? Então eu acho que hoje é mais fácil a gente se aceitar enquanto um todo, porém pouco se fala, eu acho que a gente deveria trazer esses questionamentos, sabe? e eu não estou falando também ali na hora da quadra, na hora do vôlei, porque não cabe, mas eu falo nas nossas conversas ali no aquecimento antes de começar o treino, no churrasco do time, na compraternização de final de ano, sabe? muito pouco se fala e eu acho que a gente deveria falar mais até por conta de que esporte e educação, né? Então a gente só tem mães ali dentro, existem pais, então cada um tem o seu núcleo familiar e enfim. Mas é mais uma luta, é mais uma extensão da luta, sabe? Eu falo, eu não imposto se tu esteja falando para 30, 300 pessoas, se uma pessoa parou para ouvir o que eu estou falando e parou para refletir e se questionar, meio que o trabalho foi feito, sabe? Eu lendo aqui agora o nome da live, né? São os esportes, os espaços de invisibilidade para nós, mulheres lésbicas, né? E assim, a gente sabe que esse tema é muito tabu mesmo, né? tudo que a gente trata aqui é muito difícil da gente ter espaço, ter pessoas para dialogar com, às vezes é tratado como não muito importante, sabe? É um espaço que é um é um tema, na verdade, que as pessoas têm algum medo, de certa forma, né? Tanto é que a gente até te disse, né? quando a gente pensou nesse tema, veio você em mente, porque você tem um, você conversa a respeito, se posiciona, e apesar da gente conhecer N atletas lésbicas, que obviamente não cabe aqui a gente dar o nome de ninguém, nem precisa, mas de N esportes, dificilmente qualquer, alguma outra aceitaria trocar essa ideia com a gente, assim, porque é um tema ainda muito difícil, mesmo entre a gente num grupo esportivo, seja na universidade ou em algum espaço, a gente ainda tem muita dificuldade de tratar esse tema, assim, você consegue perceber o porquê de ser tão tão forte, assim, tão marcado? Olha, eu acho que passa muito também por esse sentido de que a mulher deve ouvir mais do que falar, sabe, a gente traz essa herança com a gente de certa forma, eu não sei, eu fui criada de uma maneira muito livre, muito diferente, assim, pelas conversas que eu tenho com as minhas amigas, eu sei que a minha mãe e meu pai sempre trataram de temas com a gente, que eu sei que nem metade, nem, sabe, das minhas amigas tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, assim, muitas delas também vieram se entender, se compreender e se expor de um jeito tarde e outras de maneira mais tarde ainda, então, eu acho que esse medo, essa, de certa forma, essa vergonha mesmo de se expor e de se falar, eu lembro de já ter passado por isso, mas eu passei muito nova, então, eu acabei amadurecendo certas coisas de uma forma precoce, sabe, a gente consegue ver algumas meninas ainda se entendendo e se expondo, sei lá, com 27, 30 anos, então, como se compreender, como se expor, já tendo uma vida completamente formada, uma independência completamente já assegurada, sabe, então, acho que passa ainda por esse sentido, eu não sei como que foi também a vivência delas, como que foi o núcleo, como que esses temas foram introduzidos, sabe, às vezes, você se compreender, já, meu, já é uma puta barreira que tu quebra, mas ainda tem que falar, ainda se carrega muito disso, sabe, talvez ainda seja um peso muito grande, por isso, quando eu falei da palavra lésbica, quando as meninas não conseguem usar essa palavra, eu acho que ainda não está tudo muito compreendido ali dentro, sabe, eu acho que ainda tem alguns pingos a serem colocados nos incertos, sabe, então, eu acho que passa muito por aí, mas aí vai, mais uma vez, da compreensão de todas as mulheres que a gente convive, de todas as mais atletas que a gente sabe como que funciona a vida, da gente poder conversar e ter essa troca para que haja essa segurança e esse conforto delas mesmas para que a gente consiga falar, não, está tudo bem, se você se sentir à vontade, vai, porque pode ser que seja difícil, mas se não incomodar não é revolução, então, a gente tem que ter isso em mente, né, de se dar a mão e se compreender e se entender e mais uma vez quebrar qualquer tipo de estereótipo que se possa vir acarretando tudo isso. Bacana, muito, muito legal. Vou fazer uma outra perguntinha aqui do chat, né, aproveitar depois que você fala da Nayane. Nayane, você poderia falar para a gente, a gente percebe que a cultura torcedora, no vôlei, ela é muito forte, especialmente em algumas equipes, exemplo do Minas, exemplo do Osasco, tem torcidas bem fortes, bem marcantes, né, você acha que os torcedores, eles têm sido receptivos às questões relacionadas à diversidade, ou você percebe que ainda existe um pouco de, tipo, ah, cânticos, alguns cânticos são preconceituosos em alguma medida, ou, enfim, tem alguma fala de torcedores que lhe incomoda, enfim, e uma outra questão, você vê, você vê no esporte de alto rendimento, um reforço de desigualdade, de raça, social, enfim, da questão sexual, e se você percebe se isso existe, se você percebe alguma mudança ao longo do tempo. Bom, é, eu já vi algum, algum, alguns lugares, assim, de torcida sendo um pouco desrespeitosas, mas não era, não era, dava pra ver que não era a torcida, sabe, eram pessoas que estavam ali no meio e acabaram, que às vezes não tinha nem nada a ver com o clube, que estavam ali mesmo pra incomodar, sabe, até mesmo com a Tiffany isso já aconteceu, e, enfim, com algumas outras jogadoras também, mas eu acho que, no geral, eu, mais uma vez, eu e a Nayane, eu nunca vi, assim, episódios de torcidas que estão ali pra apoiar o time tendo qualquer tipo de palavra de ódio, pelo contrário, sabe, o vôlei também é um esporte onde as pessoas, elas acabam se identificando e conseguem ser quem elas são, sabe, a gente consegue encontrar muitos torcedores e torcedoras que às vezes chegam, abraçam, agradecem, contam as próprias histórias, falam que querem ir no meio do vôlei, conseguiram ter coragem pra poder se assumirem pra família ou pra se entender enquanto indivíduo por conta da gente, então, eu acho que é um ambiente que essas pessoas se sentem em casa, sabe, que se sentem acolhidas e abraçadas, então, eu acho que quando elas estão ali, obviamente, elas estão torcendo muito, porque, além do esporte de ser uma questão de competição, há também uma identificação emocional ali, sabe, então, eu acho que na maioria dos casos, as pessoas são sempre muito respeitosas, as torcidas são sempre muito respeitosas nesse sentido, assim, de sexualidade e, enfim, e a outra pergunta eu esqueci. A outra pergunta é sobre a questão da, se você percebe que no esporte de alto rendimento, se há um reforço de desigualdade, né, de desigualdade de raça, desigualdade em relação às questões sexuais, assim, se você percebe que há um tipo de, algum tipo de reforço dessas questões, né, e como você tem percebido isso ao longo dos últimos anos, aí, que você tem atuado nas equipes? Eu acho que, assim, no vôlei, pelo menos nos espaços que eu habito e que eu tenho, venho ocupando, assim, eu sinto que, até para candidar com algumas outras meninas também, a gente sente que não é um ambiente hostil a esse ponto, sabe, não é um ambiente em que a gente se sente completamente excluída ou com algum tipo de preconceito reforçado, mas, mais uma vez, a gente sabe que é uma extensão na nossa sociedade e a gente sabe que ainda, assim, existem muitos discursos e muitas atitudes reproduzidas por conta dessa estrutura que a gente vive e a gente, eu percebo isso, eu noto e talvez as pessoas que falam e que agem daquela forma não percebem, porque, mais uma vez, racismo estrutural, machismo estrutural, que a gente sabe que a gente ainda vive, mas eu acho que, de certa forma, para a gente vem um pouco mais diluído, assim, esse preconceito, porque, meio que, também, entra esse lance de dinheiro no meio, ou seja, as marcas precisam da gente, a gente precisa delas, que precisa do clube e acaba tendo, meio que, esse jogo de poder e necessidade de um dos outros, sabe, e a gente, de certa forma, somos mercadorias, então, a gente acaba tendo, meio que, esse status de, de mulher independente, de, de, sei lá, de rainha, de, ai, a fada sensata, sabe, assim, então, eu acho que, a gente passa um pouquinho por isso, o que, quando você coloca na realidade da mulher brasileira, é muito diferente, muito diferente, a gente sabe que tem, tem mulheres aí que, que, sei lá, nunca vão poder ocupar e ter a sua própria independência, nem quando morrerem, sabe, então, a gente vive realmente um mundo, assim, à parte do que as outras pessoas, e, mesmo que essa consciência, não sei se todo mundo tem, mas eu, eu enxergo mais ou menos essa forma, sabe. legal, só uma observação, a, a Isabela, que te, fez essa última pergunta, me disse que, jogou com você, nos idos, contra você, na verdade, nos idos de 2009 e 10, não sei aonde, mas no escolar, no campeão, nata no seu nome, mas é brasileiro de estado, brasileiro de, pode ser, alguma coisa, Vini, me ajuda aí, brasileiro de seleções, dos estados, seleções, diz ela que, que jogou, isso, que jogou, contra você, ela me disse isso hoje, achei muito legal, mas vamos lá, aqui a gente tem várias pessoas que estão, que estão assistindo aqui com a gente, que são professoras e professores, treinadores e treinadoras, seja de vôlei ou de outros esportes, e temos muitos estudantes que vão vir a ser professores um dia, né, vão estar nesse ambiente, não só da escola, mas do esporte na escola, às vezes até treinando alguma equipe, de algum clube, enfim, e a gente sabe, né, de alguma forma a gente abordou ao longo da live, que a gente sabe que, que o esporte é um espaço em que a gente é hétero, sexual meio que compulsoriamente, né, a gente, e mais, né, que há uma, 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 uma hétero, uma atividade exposta, assim, né, o esporte, como você já disse, ele é viril, ele requer força, ele requer alguns atributos, que são considerados do homem, né, e às vezes nós, enquanto mulheres, a gente tem que performatizar coisas atribuídas a nós, né, enfim, aí o esporte, ele, ele vai se, se repetindo nele mesmo, é, mas qual, qual, você que é mulher, lésbica, atleta, enfim, qual dica você daria para, para nós, professores, alguma orientação, para tentar tornar o esporte, desde a base, desde o escolar, até o rendimento, assim, tornar esse espaço um pouco mais plural e aberto às diferenças, que dica ou orientação ou algo que você desejaria muito que tivesse rolado com você ou com grupos de pessoas que você viveu, enfim. Olha, eu acho que, obviamente, quando a gente fala de esporte, ali na hora do jogo, na hora do treino, pouco importa do que você sabe sobre sociedade, humanidade, etc. A gente quer estatística, a gente quer número, a gente quer rendimento, vitória, né, mas eu acho que, fora da quadra, fora do nosso ambiente de trabalho, eu acho que existe sim as nossas relações interpessoais e parar pra pensar um pouco, assim, como que a gente pode estar agregando na vida do outro, sabe? Às vezes o atleta tá passando, seja ele qual for, tá passando por algum momento nesse sentido, assim, dentro de casa ou até mesmo dentro do grupo. Então, eu acho que cabe também, né, aos técnicos que são educadores, que são professores, que são ali pessoas que, instruídas pra, pra, colocar pessoas ainda melhores no mundo, sabe? Então, eu acho que cabe esse sentido que a gente tinha comentado ainda agora sobre a ação, aqueles minutos antes de começar o treino, aquela pausa pra água, algum, algum tipo de troca que, que se aproxime do humano e não do profissional, sabe? Então, eu acho que, que é mais ou menos por aí, assim, de perguntar, de conversar não só aquela, aquela conversa de, de boa vizinhança, sabe? Mas aquela conversa que, que você tem interesse de saber qual é a pessoa que você tá lidando, de onde ela vem, pra onde ela vai, quais são os interesses e ambições dela, quem são as pessoas que ela convive. Eu acho que é muito importante, assim, quando a gente fala de, de, de esporte profissional, se perde um pouco isso por conta desse, desse rendimento que a gente precisa ter e, enfim, as nossas relações acabam sendo mais entre as atletas do que com as pessoas da comissão técnica, enfim. Mas eu acho que quando a gente tá tratando de jovens ou de pessoas que, que lidam com essas questões, a gente, sentimentos, sabe? Então, muitas vezes a gente acaba se vendo perdido e pra um professor ser um amigo, porque não um professor ser uma pessoa com quem você pode contar e desabafar, sabe? Então, eu acho que tentar, de alguma forma sutil, estreitar esses laços pra que haja essa troca extra-quadra, que seja uma troca mais humana e menos profissional, sabe? De sentar, conversar, de ouvir e de, até mesmo, sei lá, se você é um homem e tá lidando com times de meninos, por que não ser o cara que vai falar pra que, não precisa xingar de viado ou tratar a homossexualidade como uma coisa completamente natural, dentro de um meio de meninos que é machista e, enfim, sabe? E o mesmo contrário de poder empoderar essas mulheres que estão ali se formando enquanto a todos de falar que tá errado elas ganharem menos, que tá errado se conquistar o mesmo lugar e não ter os mesmos direitos ou não ter as mesmas condições de treinamento e de oportunidades que os meninos estão tendo, sabe? Eu acho que cabia muito, sim, nesse sentido de poder trazer essas questões sociais pra dentro do que se faz, dentro da sua profissão e transformar tudo de uma forma profissional, competente e mais humana. Muito legal. Pra finalizar, sim, vamos dar uma cutucada em você agora. você montaria pra gente um time de meninas que saíram do armário? Qual seria esse seu time, assim, de meninas que saíram do armário e você montaria uma equipe pra gente? Conseguiria fazer isso? O Lini jogou uma fogueira massa agora. E tu vai... Meu Deus do céu, olha... que deu até a possibilidade de botar só que saíram do armário. Mas ainda assim eu vou ficar te devendo esse time. Eu espero que, sabe, sei lá, na próxima parada gay, nas próximas eleições a gente consiga ter esse time montado, sabe? Porque ainda não sou capaz de dar nomes. Tranquilo. Nayane, a gente gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua participação. É muito bacana ouvir uma atleta falar com tanta propriedade sobre questões tão relevantes assim, pra todas as mulheres, pra todas as pessoas e pessoas envolvidas com esporte, não só no esporte em rendimento, mas, enfim, o esporte de formação e por aí vai, em especial pra gente que acompanha vôlei. Queria dizer também quando eu for a São Paulo, certamente eu vou a Osasco assistir seu jogo, pode ficar tranquila. Vai lá, não é isso mesmo, só mesmo agradecer a Nayane e a todo mundo que ficou até agora 9 em 18 com a gente aí trocando essa ideia e ouvindo um pouco a respeito desse tema que é invisível, que é muito difícil e é evitado, mas que é muito importante. Com certeza. Gente, eu que agradeço esse espaço. Mais uma vez, parabéns aí por abrir essas portas. É muito importante a gente poder falar e se politizar e trocar ideia e ter essa troca. A gente sabe que, apesar, por exemplo, a gente nunca ter se visto, a gente sabe que tem alguma coisa que nos une, né? Então, acho que esse é o caminho certo e independente da onde eu estiver, do clube que eu estiver, essa é a Nayane e vou continuar levando o que eu puder para a cabeça das atletas e tentar mudar o que for possível, assim. Eu acho que a gente está caminhando para o melhor, sabe? Por mais que em passos lentos, qualquer mudança é bem-vinda, é necessário. Então, mas, muito obrigada mais uma vez. eu adorei esse bate-papo, sério, eu adoro quando as coisas saem do óbvio e a gente consegue falar do que realmente importa. Muito, muito obrigada por esse espaço. Legal. Dini, vamos convidar para a atividade de segunda-feira? Por favor, você tem anotadinho aí que você é um excelente acadêmico. Pessoal, só para lembrar dia 31, nós teremos um novo encontro às 19 horas, onde a gente vai continuar esse debate sobre o dia da visibilidade lésbica e a nossa convidada será a Marina, que é psicóloga e mestre em psicologia institucional pela UFIS, além de atuar na pasta da diversidade sexual e gênero na Secretaria de Direitos Humanos. Também é presidenta do Conselho Estadual LGBTQIA+. Mais uma vez, Aiane, obrigado, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite para vocês. Até, galera. Boa noite, gente. Obrigada. e aí Obrigado.